O Matheus diz que adora vir ao parque, jogar bola e brincar. Mas quando perguntamos o que ele acha quando vê lixo jogado no local... É triste que esse parque é muito lindo. E o que é preciso ser feito? Jogar lixo, jogar lixo lá no lixo. Até o Matheus, que é uma criança, sabe que o local do lixo é na lixeira. Mas tá difícil mesmo é fazer os adultos entenderem isso. A reclamação da dona Janete se dirige também ao uso do banheiro. O banheiro não aguenta entrar, volta da porta. O parque da cidade recebe várias pessoas por dia. Uns passeiam, tiram fotos, outros vêm para praticar esportes, fazer academia. Mas falta aqui consciência de alguns. O parque vive cheio de lixo. Alguém tomou um sorvete e largou as colherzinhas por aqui. Outro aproveitou o ambiente para fumar e também deixou a carteira de cigarro jogada no chão. Agora, com a reforma que a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano iniciou, a Endur, logo chega a Academia Nova. A Endur adquiriu mais aparelhos para o parque e os que já estão aqui serão feitos reparos. Futuramente, a intenção é contratar uma empresa que fará toda a limpeza do parque. Já iniciamos uma reforma nos banheiros e estamos até o fim da semana instalando banheiros químicos para que possam ser usados para a população durante esse período da reforma. Vamos ter um banheiro aqui de livre acesso à população, com fraudário, com toda a estrutura para que as pessoas possam fazer aqui nesse espaço suas práticas esportivas. Na entrada do parque e na ponte, já foram instalados esses pergolados. Um charme a mais para quem curte fazer fotos. Daqui a uns dias, eles vão receber as plantas vivas. Além disso, estamos implementando medidas na manutenção e na limpeza do parque, de forma que ele se torne um ambiente mais seguro para o uso da população. Para essa reforma, a Endur investiu cerca de 100 mil reais e ela vai durar até o mês de abril. E o que a gente pede muito para a população, principalmente de Porto Velho em geral, que cuide da nossa cidade, vão parar de jogar lixo na rua, aqui no parque, todo dia, Suelen. Eu provo para vocês, se vocês virem de amanhã aqui, vocês vão ver só juntado de lixo, fora das lixeiras, são mais de quatro sacos de lixo, entre garrafa pet, garrafa de refrigerante, embalagem de tudo em quanto é jeito que você acha dentro do chão, jogado pela mão do ser humano. Isso eu acho que é uma vergonha. O Wilson confirma, falta cada um fazer a sua parte, preservar o meio ambiente que todos convivem. O meio ambiente em si, ele se comporta conforme a gente age nele. Cada um não fazer a sua parte, a gente não vai conseguir chegar em um ambiente agradável, tanto como físico, como psicológico, né? Porque o parque, ele é o seguinte, ele trabalha a parte da questão a nível de psicológico, para você ter uma visão melhor.